O que que acabou de acontecer? Mole, eu tô... Senhoras e senhores, o Vasco acabou de golear por 5x1. Assim, eu não queria falar nada não, mas vai se criando um clima incrível. Vamos lá, goleada do Vasco. Meu Deus do céu, vem comigo. É o seguinte, rapaziada, hoje dentro de São Januário, finalmente com torcida presente no estádio, o Ramon Dias veio com o time dele, com esse elenco aqui. Assim, quase que tudo normal, tirando uma grande novidade, a estreia como titular do Dimitri Payet. O francês finalmente estreou jogando, já começando jogando, até que nem chamou tanta atenção assim não, porque teve outras coisas mais importantes rolando. Uma delas, o show da torcida. Impressionante, o Vasco ficou aí tipo papo de 90 dias com o estádio vazio, às vezes nem podendo usar nem o estádio, tá ligado? Hoje voltou, mosaico da torcida, bagulho absurdo, né? Porque eu torço pro time não, mas isso aqui foi embaçado demais, tá ligado? Presença da torcida em peso esgotando ingresso, mas isso aí não é nada demais. Agora o show em si foi absurdo, absurdo. Enfim, rapaziada, falando de bola, o que a gente tem é o seguinte, o jogo já começa com isso aqui, ó. Dentro da área, o Rossi cruza, o Pumita vem, defende goleiro. O Pumita vai, defende goleiro. De novo, defende goleiro. Meu Deus do céu, tá aqui o Pumita Rodrigues, que cada vez mais vem se firmando no lugar que tava sendo titular o horrível Robson Bambu. O Pumita, que não é craque nem nada, mas hoje faz mais uma partida muito boa. Aqui, nesse lance, que ele errou três vezes, na hora eu fiquei puto e xinguei internamente aquele, mas assim, pra ser bem justo, eu quero saber a sua opinião aí. É erro do Pumita não ter feito esse gol? Deu mole? Falhou? Ou foi mérito do goleiro? Comenta aqui embaixo. Pra ser bem sincero, tem ali uma questão que se você for ver o lance, ele cabeceia, aí o goleiro pega, aí ele cabeceia de novo no mesmo lugar. Mas assim, o cara não é atacante, o cara não é alto, nem é jogador de jogada aérea. Eu sei lá, você acha que foi erro dele ou não? Comenta aqui embaixo. Enfim, independente da sua opinião de se ele errou ou não, fato é que, logo depois, o primeiro gol do Vasco. E era tudo que se precisava. O estádio lotado, a torcida, sabe, aflita querendo resultado, todo mundo empolgado. E aí, Joseph Gabriel aparece, porque vem no cruzamento do Rossi. Olha só, dentro da área, de cabeça, tá lá, balança as redes, já aos sete minutos do primeiro tempo. Aqui a gente tem algumas coisinhas pra comentar. Primeiro, o Vasco não deixa a peteca cair. Pressionou com o Pumita e continua pressionando. Poderia ter se abalado, que às vezes um time deixa de fazer um gol muito feito, e o time perde ali e tal. Não aconteceu. Cruza o escanteio, Rossi, mais uma vez, sendo importante, dando um cruzamento perfeito. E esse cara aqui tá se redimindo a cada dia mais. Eu cheguei a criticar muito ele nas primeiras partidas de Brasileirão que ele fez, porque, realmente, ele merecia crítica. Só que, assim, depois que chegou o Ramon Dias, o cara mudou da água pro vinho. Assim, não queria falar nada não, mas aconteceu algo mais ou menos parecido com isso aqui. As atuações recentes do Joseph Gabriel são impressionantes. Quando ele ficou fora contra o Bahia, se eu não me engano, eu cheguei a me pegar ficando com medo, porque o Vasco não tinha o Zé Gabriel pra jogar. Hoje ele volta, na verdade já tinha voltado no último jogo, mas, enfim, hoje com ele em campo, ele é coroado com um gol, e aí a torcida grita nome e tal. Enfim, mesmo que não tivesse feito, mais uma boa partida. Mais fãs. O Vasco tem peças funcionando que você não esperava. O Zé Gabriel é uma delas. É um cara que eu critiquei e que hoje eu elogio, e que quando tá suspenso ou machucado, eu chego a sentir falta. Que reviravolta. Zé Gabriel é elogiado. Enfim, rapaziada, na sequência, o jogo fica ali um pouquinho mais murno a alguns poucos minutos. A gente tem essa imagem aqui meramente ilustrativa de Verrete, ídolo, conversando com o Paê, e eu tô na felicidade desse cara aqui, ó. Enfim, o Vasco toca ali a bola nesse minuto aqui, 22 minutos de jogo, o Vasco tenta alguma coisa, não permite que o Curitiba faça nada. E isso é importante porque muitas vezes o Vasco até conseguiu abrir um placar, assim que foi contra o, sei lá, contra o Fluminense, foi contra o Palmeiras na primeira, no primeiro jogo do primeiro turno e tal. Às vezes o Vasco abria, só que aí, tipo assim, faz gol e começa a jogar como time pequeno. O Vasco faz gol e presta atenção, para de jogar. Entende? Dessa vez não foi isso. Claro que o Curitiba é o último colocado do campeonato, blá, 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 blá. Enfim, tem isso. Mas se fosse o time do Barbieri, alguém duvida que o Vasco daria um gol e recuaria? E que pararia de jogar? E que não conseguiria manter? Alguém duvida? Eu não. Enfim, Vasco consegue manter o ritmo, tanto é que consegue chegar no segundo gol. E é que ele, que tinha dado o cruzamento, agora vai lá e primeiro, Paulinho Paula. Meu Deus do céu. O Paulinho joga a bola, o Verrete deixa passar, o Rossi escora para o Pae, que dá assistência de novo para o Rossi. A gente está aqui, o cara que chegou, deu duas assistências no último jogo, hoje dá uma assistência, faz um gol totalmente identificado. Assim, cara, quando a fase está boa, acontece cada coisa, que é absurdo. Mais uma excelente partida do Rossi, que dificilmente sai do time titular, vai ficar difícil ali para onde que o PEC vai, o PEC provavelmente continua no banco, tem que ver aí a questão do Pae. Mas enfim, o Rossi mais uma vez participando. Quem deu o passe final para ele foi este senhor aqui, primeira assistência do Pae. Para ser bem sincero, apesar do Oba-Oba, apesar da felicidade que, pô, não tem como segurar, para ser bem sincero, fazer uma análise, foi uma partida ainda meio discreta do Pae. A gente vê que ele tem um nível técnico ali que é acima do comum, mas ele ainda está com o ritmo sendo feito, ele está um pouco sem ritmo, acredito que no decorrer da parada vai começar a pegar e tal, não sei se vai ser titular de novo na próxima rodada, que é segunda-feira, mas enfim, deu aqui sua primeira assistência e falando de outro cara que participou deste mesmo lance, o Paulinho Paula é um monstro. Ele chegou no Vasco, o primeiro jogo, ele fez eu criticar ele porque, para quem não lembra, se eu não me engano, ele estreia contra o Corinthians fazendo um pênalti que levanta a mão, um bagulho muito sem peça em cabeça. Dito isso, após aquilo o cara mudou. Que atuação mais uma dele. Aqui ele não chega a dar assistência mesmo, porque tem o toque do Paê no meio do caminho, mas monstruosa. O passe que ele dá ali de cavadinha na medida, assim cara, é um jogador impressionante. Eu vi até o Pedrosa falando no Twitter e eu trago aqui essa dúvida. No segundo turno do Brasileirão, existe algum meio campo melhor do que o Paulinho Paula? Aí vocês comentam aí, os mano que tosse para o outro time, comentam aí numa boa, eu vou dar uma olhada depois nos comentários. Enfim, pessoal, a gente tem ele também, de novo, o Paulinho Paula, participando na defesa, porque o bicho dá uns passos absurdos, mas ele também é muito raçudo e falando em raça, a gente tem o Medel, que volta hoje, porque estava suspenso no último jogo e é muito importante. O Vasco chega a tomar um gol, mas assim, o Medel me passa uma segurança absurda. Léo Pelé hoje não me fez raiva, acho que passa batida de boa, fez até uma boa partida. O Léo Pelé com a bola no pé, ele não é ruim. Ele só marca com muita distância quando é preciso, mas hoje foi da hora, foi legal e tal, e a volta do Medel me passa ainda mais segurança também no Léo Pelé. Enfim, pessoal, o que a gente tem depois disso? É um intervalo de o Vasco ganhando 2x0, o Vasco mais uma vez não toma gol no final do primeiro tempo, mas dessa vez também não volta para o segundo e toma logo no começo, dessa vez não, muito boa partida. Novamente, é contra o Lanterna do campeonato, mas em outros tempos isso aqui teria dado ruim, você não tem a dúvida. Continuando, a gente começa o segundo tempo e diferente do jogo contra o Fluminense, que o Vasco não tomou gol no final, mas tomou no começo do segundo tempo, aqui o Vasco faz gol no segundo tempo e quem é que faz? É esse senhor aqui, de novo, o monstro, o meio campo brilhante, Paulinho Paula, corre sozinho, cruza dentro da área, o Verrete mata no peito, instiltaço, golaço impressionante. Assim, por outro ângulo, olha a matada no peito, olha onde vai a bola, na trave e ele sai para comemorar. O Verrete é muito bom. Para você que me segue aqui e não é vascaíno, não é exagero quando você vê um vascaíno falando o quão bom esse cara é. Ele chega logo de cara e já tem uma atuação que faz eu querer que o Pedro Raul vai para... Enfim, daqui a pouco a gente fala de Pedro Raul, porque vai ter mais gol do Verrete. Falando primeiro desse lance aqui, o Paulinho rouba a bola, carrega ela sozinho, cruza na área certinho, o Verrete mata no peito e chuta perfeitamente. Ele é excelente de cabeça, mas nesse lance mostra que não é só de cabeça. Cara, ai meu Deus do céu, a fase é boa, a fase é boa. Enfim, pessoal, mais um gol do Vasco. Já é o quarto gol. Meu Deus, quando você pensou que você ia ver um vídeo meu aqui que eu falo que o Vasco fez quatro ou cinco gols. Enfim, mais um gol do Vasco, cruzamento do Lucas Piton, de novo, Verrete, de cabeça, balança as redes, está ele aqui comemorando com o Rossi nas costas dele e aqui eu vou falar de Pedro Raul. Quando foi anunciado a venda do Pedro Raul lá para o México, eu cheguei a comemorar e teve gente falando que, pô, Josão, você não acha que isso pode ser uma merda o Pedro Raul ser vendido porque eles vão acabar não comprando ninguém e vai ser pior? Eu até falei, sim, eu tenho esse medo, mas o Pedro Raul deu errado, gente, sabe? Tipo assim, já não tinha mais o que esperar. O cara, cada jogo mostrava que não ia dar certo e aí você vê que quando é para dar certo, o cara chega, vem o Verrete e não tem nem período de adaptação. O maluco chega e ele está com o quê? Acho que seis gols agora já em sete jogos. Acho que os números são esses. Mano, é impressionante. É impressionante. O atacante que faz o arroz com feijão bem feito. O Verrete, ele tipo, não é o craque que vai dominar e sair driblando. Ele não é o Neymar, tá ligado? Só que assim, jogou na área, caixa. E é isso. E é importante. E muda o jeito. E outro cara, tá? Porque a gente está falando de gol de cabeça e para ter um gol de cabeça precisa ter um cruzamento. Lucas Piton, o Vasco, tem que fazer o esforço para manter ele. Para você que é Vasco ainda e não está sabendo, já tem gente de sobra de olho nele. Os malucos na Europa estão salivando em cima do cara. Eu acho que assim, se tiver como, faz o esforço financeiro. Isso quer dizer, gasta dinheiro, mantenham o Lucas Piton. A posição que ele joga, essa lateral ali, esse lado dele, é difícil. Tem muito time tendo problema com essa posição. A gente tem um cara que assim, é decente e foi decente, foi um bom jogador, mesmo quando ninguém está vaciando. e ele agora na boa fase continua. Ele cruza, que é uma beleza. Nossa, mas todo vídeo meu que eu falo disso, mantenham o Lucas Piton. Os caras vão tentar comprar ele, a não ser que façam uma oferta muito boa. Eu gostaria muito que o Vasco, principalmente por causa da SAF, fosse capaz de não perder esse bom jogador, porque assim, vai ser difícil, mesmo que tenha ali uma graninha, vai ser difícil achar outro cara que entregue o que ele está entregando. Obrigado, Corinthians, por ter cedido o mandem. Tamo junto, é nóis. Pessoal, depois disso aqui, tem o gol do Curitiba, o Vasco dá ali um mole, já estava ganhando de 4 a 0, acontece o gol do Curitiba, porém, eu posso estar enganado, mas me parece muito o tipo de gol que acontece, porque o pessoal estava desatento de tanta felicidade, o pessoal estava, sabe, empolgado, achando que está tudo fácil demais, acabou tomando o gol. Mas assim, não é um negócio que me preocupa tanto, na verdade, hoje em específico, não me preocupa em nada. dito isso, a gente tem o que? Mais um gol do Vasco. O Vasco tomou o gol aos 34, aí aos 35, acontece isso aqui. Agora, com o Marlon Gomes em campo, ele entra, finge que vai cruzar, passa, joga dentro da área, e o Gabriel Peck faz mais um gol, e está aqui ele comemorando com o Piton. Comentários, Gabriel Peck e Marlon Gomes entraram no decorrer do segundo tempo. Dois bons jogadores, principalmente o Marlon, eu acho que tem um futuro muito pica, e eu quero que ele possa passar um tempo sendo aproveitado pelo Vasco. O Peck, eu quero que eu já falei, cara, para ser, o que não pode é a gente depender única, exclusivamente do Peck. Sabe, a gente não pode ter o Peck como nosso principal jogador, isso é absurdo. Agora, ter ele como esse cara a mais, mano, é maravilhoso. E assim, o Marlon muito inteligente na jo... Onde está, cara, o Ramon Dias, ele passa aqui na minha frente, agora eu dou um beijo na boca. Enfim, pessoal, enfim, 5 a 1 Vasco, deixa eu até ver o que eu separei aqui. Ah, é, notícia ruimzinha, para fechar, o Paulinho, Paulo, que eu tanto elogiei, saiu ali de maca, eu espero do fundo do meu coração que não seja nada, mas aqui está o placar, a gente tem o 5 a 1 Vasco, segunda-feira, joga contra o América Mineiro fora de casa, assim, é um jogo um pouco mais difícil, mas eu espero outra vitória, claro que não desse jeito aqui, e se você chegou até aqui no vídeo e quiser falar mais comigo diretamente sobre esse jogo, eu estou ao vivo agora na Twitch trocando ideia com vocês e falando desse jogo. Agora, se você está vendo esse vídeo logo de noite que eu postei, tá ligado? O link está aqui na descrição, vem comigo na live, eu espero você lá, já chega lá mandando no chat, vem pelo YouTube. Estou esperando você lá, vitória do Vasco, 5 a 1, meu Deus do céu. Não vai abarrar. É nóis, pessoal.